Naldinho, o anjinho! Ô, Naldinho, o que você tanto faz aí nesse computador, menino? Tô olhando os posts do Constantinides no meu Facebook. Mas que história é essa, ô, Naldinho? Desde quando você tem perfil no Facebook, ô? Ué, desde que eu fiz um. Ô, Naldinho, é proibido pra menor de 13 anos, ué. Tô ligado, pai, mas é só mentir a idade na hora que se cadastrar e beleza. Ah, não é possível. Ô, sai daí, moleque. Sai daí que eu vou deletar o seu perfil e vai ser agora, ó. Mas, pai, todo mundo lá na escola tem um perfil no Facebook. E eu lá quero saber de todo mundo. Quero saber do meu filho. E filho meu pequeno não tem Facebook, não, senhor. Todos os meus amigos só se falam pelo Facebook agora, pai. Troca ideia sobre a lição, comida e os programas. Se eu não tiver no Facebook, eu não sou ninguém. Ô, Naldinho, então vou fazer o seguinte. Se você quiser, você usa o perfil do papai do Facebook pra falar com seus coleguinhas, beleza? Aí eu posso ter controle e saber o que você anda fazendo na internet, filho. Hum, tá bom. No dia seguinte. É, olha ele ali, ó. Aí, pai, acho que aquele cara tá falando com você, ó. Escuta aqui, que história é essa que você fica conversando com meu filho no Facebook? Você é pedófilo? É, peraí, ó, não fui eu, não. É, com meu filho também. Tarado. Pedófilo. É, fica longe do meu filho. Aê, pai, grande ideia sua, hein. Ó, peraí, gente. Não era eu, era o Naldinho usando o meu perfil. Pega. É, vamos dar porrada. Calma aí, gente. Pega. Ah, socorro. Lincha. Ah, socorro. Pedófilo. Cadê é pra ele? Oh, 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 oh. Michael Jackson.